A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para homenagear o Dia do Ortopedista. A realização do evento foi solicitada pelo deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior. Ele mesmo, um médico especializado em ortopedia e traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o parlamentar carioca destacou as conquistas na área médica desde 2019. Foi de um debate em 2019 que surgiram algumas ideias que se transformaram em projetos de lei da minha autoria. Nós chegamos aqui na casa em 2019 com inúmeros desafios, principalmente a manutenção da nossa profissão, que vive sendo atacada, viveu, João Matheus, durante um período de pandemia, a gente tendo que nos superar, porque algumas pessoas achavam que trazer qualquer tipo de pessoa, com qualquer formação, vamos dizer, formados de forma precária no exterior, salvaria alguma vida na pandemia. E a gente conseguiu aqui nesse parlamento que não voltássemos novamente a ter médicos sem registro nos conselhos regionais de medicina. Conseguimos manter o exame de revalida nas universidades públicas. Acho que foi uma grande vitória para a medicina brasileira. O que nós, médicos ortopedistas, hoje temos que dizer que nós estamos super bem representados, temos um deputado super ativo e super participativo em todas as pautas médicas, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ajudou muito a área médica em todos os sentidos, em todos os projetos que aqui tivemos.